Beleza galera? Aqui é a Darlê da V8 Mecânica, esse é o nosso plantão da oficina Vou mostrar pra vocês aqui, hoje a gente tá com a oficina bem cheia, graças ao criador aí Mas vou mostrar pra vocês aqui umas dicas que a gente tem que ficar muito esperto Sobre o sistema de segurança, acompanha o nosso vídeo até o final aí Beleza galera? Aqui é a Darlê da V8 Mecânica, esse é o nosso plantão da oficina Eu vou mostrar pra vocês aqui o que costuma chegar pra gente de serviço E sempre eu falo com vocês, serviço quando é parte de suspensão e freio Que é o sistema de segurança do veículo, a gente tem que tomar muito cuidado E não adianta nada você ter um carro muito bonito se ele não tem segurança Vou mostrar pra vocês aqui, a gente tá dando manutenção aqui no CrossFox E olha a situação do disco de freio do cliente Ele trouxe esse carro aqui inicialmente pra gente trocar as bieletas Aqui ó, a bieleta velha tá aqui Tá? A bieleta velha tá aqui Ela tá toda ressecada Tá vendo? Tá estourada do outro lado E essas aqui são as novas que a gente vai colocar São bieletas da Nakata, beleza? Nós vamos trocar essas bieletas aqui, porém O ideal nesse carro aqui seria verificar todo o sistema de freio E o sistema de suspensão dele Vamos ver aqui como os amortecedores parecem estar bons Mas tem outras coisas que a gente deveria verificar nesse carro Por que deveria verificar? Disso de freio tá um pouco ruim, beleza? O cliente não sabe o quanto ele tá ruim Ação coroca aqui ainda da manutenção Tá guardando peça Aqui ó Vai dar pra ver aqui, nitidamente aqui ó Disco de freio tá ruim Pastilha de freio nova Entendeu? Então galera, tem que ficar muito atento a esses quesitos Que é o seguinte Você vai lá, compra um carro Paga, sei lá, 30, 40, 50, 60 mil reais no carro Na hora de dar manutenção nele De se preocupar com o que é de segurança Pra esse veículo não te matar Não te deixar na mão E você não ficar passando aperto E não perder o seu bem A pessoa vai lá e peca Fica caro pra dar uma revisão no sistema desse? Pra um veículo que custa 30, 40, 50 mil Uma revisão não é nada Não fica o preço do combustível Bacana? Pra gente ficar muito atento sobre isso aí Hoje nós vamos trocar a bieleta desse veículo aqui A bieleta dele é muito simples de trocar, tá galera? Ela vai ligada aqui na barra estabilizadora E na haste do amortecedor aqui em cima É simples de trocar Porém Você vai precisar Se não tiver um elevador Você vai precisar de um cavalete Um macaco jacaré Isso é o mínimo que você precisa pra trabalhar com segurança Tem algumas chaves Então Você tem que levar o seu carro ao mecânico Justamente pra ele verificar esses componentes E não é só esses componentes não Tem que verificar Cilindro de roda traseira Fica aqui na parte de trás Cilindro de roda traseira Tem que olhar os tambores de freio Dos dois lados Tem que olhar a sapata de freio Tem que olhar o fluido de freio principalmente Pra ver se ele tá detonado Então todo o sistema tem que ser verificado Não adianta nada Vou explicar mais uma vez, hein galera Não adianta nada você ter um carro caro Com aparência muito boa Se ele não tem segurança Se você tá correndo sério risco Se ele não tem segurança E o melhor que você tem a fazer É dar revisão nesse veículo Não é levar pra trocar pastilha de freio Levar pra trocar disco de freio Não é assim que funciona não Você levar seu carro Numa oficina mecânica E falar assim com o mecânico Troca pastilha de freio pra mim É a mesma coisa de você ir no dentista E falar com o dentista assim Obtura meu dente Arranca meu dente Não é assim que funciona O profissional pode te falar O que você precisa fazer Aí se você vai fazer ou não Já é critério de cada um Mas é pro profissional Que tem que te passar O que tem que ser feito Então no caso de veículos A gente tem que dar revisão Tem que dar revisão de tudo Faz o check-up geral nele ali E passa pro cliente O que precisa fazer Bacana? Vamos ficar atentos aí, hein galera A gente não pode ficar dando bobeira não Senão a gente começa a tomar prejuízo aí de graça Beleza? Então esse é o serviço aqui Que a gente tem pra hoje A gente tá trocando essas bieletas aqui Já fizemos a troca de óleo de um veículo E estamos aguardando chegar a peças aqui da Oroc Vou tentar mostrar pra vocês Como é a montagem dos amortecedores aqui No próximo vídeo É coisa bem simples Porém tem gente que gosta de saber Como é que funciona Bacana? Um grande abraço a vocês aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.